Oi meninas, tudo bem com vocês? Já estamos quase chegando no Natal de novo, hein? Já tô fazendo aulinha de Natal aí pra vocês, coisas fáceis, pra vocês fazerem, enfeitarem a casa de vocês aí, enfeitar o pinheiro de vocês aí, que eu tô fazendo bastante enfeites pequenos, pra vocês colocarem na árvore de vocês, dar de lembrancinha. Quem conhece meu canal aí, quem é inscrito, já conhece aí o meu trabalho. E pra quem não é inscrito aí, meu nome é Rosirene Batista e estou fazendo bastante coisas aí pra casa, pra decorar a sua casa aí, tá bom? E hoje a gente vai fazer essa bota aqui de Natal, que eu vi um modelo na internet, não lembro, acho que isso foi até no Intereste. Olha que legal essa bota aqui, ó, muito fácil de fazer, bem facilzinho. Qualquer uma vai conseguir fazer essa bota aí, ó. É toda de feltro, aqui eu coloquei esse tecidinho porque eu tinha aqui, tá? Mas pode fazer toda de feltro, é feltro, aqui é EVA que eu cortei, bem facilzinho, já dei aulinha, já tá gravada aí. Então assista esse vídeo até o final, aqui no final do vídeo também vai ter sugestão de outro vídeo que eu vou fazer. Eu sempre coloco nos meus vídeos aí no final, tá? Assistam até o final porque sempre tem sugestão de vídeo lá no final de mais aulinhas pra vocês aí, de coisas fáceis pra vocês decorarem a casa de vocês. Tá bom? Eu gostei, achei bem bonita, ficou bem bonita essa bota aqui. Tá vendo meus papai nozinhos? Esses papai nozinhos aí são lá no passado que eu fiz. E a próxima aulinha, menina, vai ser dessa casinha aqui, ó. Tá bom? Vai ser dessa casinha aqui também. Vi um modelinho, achei bem fofinha. E vou fazer pra vocês pendurarem na árvore aí. Pendurarem na porta, se quiserem. Dá pra fazer pequenininha, bem pequenininha. É de feltro também, pra vocês fazerem e pendurar na árvore, fazer pequenininha. Essa eu fiz grande pra pendurar na porta. Mas quem tem árvore grande que nem eu, dá pra pendurar também na árvore de Natal. Tá bom? Então a próxima aulinha vai ser dessa aqui. Já fiz bastante aulinha. Rolem aí pra baixo que tem bastante aulinha do ano passado. Eu já fiz bastante enfeites aí no ano passado. Então tem bastante aulinha aí. E essas aqui são desse ano. Já fiz a aulinha do Papai Noel. Já fiz a aulinha do mini Papai Noel. Das corujinhas. Desses enfeites aqui, ó. Esses aqui são todos do ano passado. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Opa! Caiu aqui! Ó, são todos do ano passado, tá? Esses aqui todos têm a aulinha aí no canal. Deixa eu pegar mais um aqui. E essa arvorezinha aqui, ó. Pera aí! Essa arvorezinha aqui, ó, também já tem no canal. Ó, que bonitinha. Tem verde. Eu fiz verde e vermelha. Deixa eu pegar verde aqui pra vocês verem. Aqui minhas arvorezinhas. Que fofinhas! Essas aqui tem aulinha no canal, hein? Ó. Tá perdendo a aulinha do ano passado, hein? Quem não fez aí, ó, pode fazer esse ano aí. Dá de presente. Vendi, dei de presente. Na verdade, não dei de presente, não. Essas aqui eu vendi. Vendi mais do que dei de presente, né? Dei mais essas mini... Essas mini arvorezinhas aqui também. Que é pra pendurar no pinheiro. Essas mini arvorezinhas aqui eu fiz bastante lembrancinha pra dar de presente. Esse eu fiz pra pôr no meu pinheiro. Então, ó, economia aí, fiz bastante coisinhas aí. Deixa eu largar aqui. Fiz bastante coisinhas aí pra enfeitar a árvore, enfeitar a casa de vocês. Então, bora lá pro vídeo, meninas. É bem facilzinho. Qualquer uma consegue fazer. Não é difícil, não. Então, fica aí pra você ver que é bem fácil essa bota. Vocês podem colocar até presente dentro. Pendurar na porta, se vocês quiserem, ó. Opa, caiu aqui. Pendurar na porta, pode pôr presente aqui, ó, dentro, ó. Presentinho. Quem quiser pendurar perto da árvore de Natal, né? Faz várias. E põe presentinho aqui dentro. Fica bem bonito. Vamos lá pra aula. Então, meninas. Não se esquece, compartilhem meu vídeo aí. Pra mim fazer mais vídeo pra vocês. Quem não é inscrito, se inscreva aí no meu canal. Comenta aí embaixo depois pra mim. Ver se vocês gostaram, se acharam fácil, tá? A botinha é bem fácil. E bora lá, então, pro vídeo, meninas. Pra não demorar muito. E esse vídeo não fica muito longo e vocês quererem fazer a bota aí. Tá bom? Beijo, tchau. Até a próxima aulinha, então. Não se esquecem aí. Que vai ter bastante aulinha de Natal pra vocês aí. Tchau. Agora eu vou. Oi, meninas. Vamos lá pra mais uma aulinha, então. Que eu prometi da aula da bota, né? Tá aqui o molde da minha bota, né? Esse aqui é o molde da minha bota, ó. Eu vou deixar lá no meu grupo no Facebook o molde. Aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link do meu grupo lá no Facebook e o link do meu canal pra vocês pegarem o moldezinho da bota, tá? Essa bota tem 31 centímetros de comprimento por 15 centímetros aqui, ó, o cano dela, bem altinho, por 15 centímetros de largura. 31 de comprimento por 15 de largura aqui, né? Essa parte da bota. Então, eu vou deixar o molde lá pra vocês. Daí vocês pegam o moldezinho lá e eu vou ensinar essa bota bem fácil. Não vou ensinar um molde com Papai Noel, nada. Que eu vi esse molde e achei bem bonito. Se eu não me engano, foi no Pinterest até. Que eu adoro lá o Pinterest. Tô sempre tirando ideias lá pra passar pra vocês também. Então, a gente vai precisar de feltro vermelho, feltro preto. Esse EVA é um EVA aqui de glitter, tá? Eu cortei um quadradinho aqui. Eu nem medi, tá, meninas? Mas eu não tenho essa coisa de ficar medindo cada quadradinho. Mas deixa eu pegar a régua aqui pra medir esse quadradinho pra vocês. Deixa eu achar minha régua. Achei. Esse quadradinho aqui, ó. De nove centímetros. Nove centímetros, assim, de comprimento. Então, ó. Nove centímetros de comprimento, ó. Por sete de largura, tá? Então, a gente vai precisar pra fazer essa bota. Feltro vermelho, feltro preto. Pode ser feltro branco aqui também, tá? O EVA, né? Com glitter, se você quiser. A cor que você quiser fazer. Eu fiz amarelo pra parecer mais com o cinto aí do Papai Noel. Você pode fazer de feltro branco ou esse aqui, ó. Esse aqui é um tecidinho que eu tenho aqui faz tempo. E eu tô usando esse tecidinho peludinho. Parece um tecidinho de carneirinho, né, ó. Então, eu vou usar pra minha bota. Mas vocês podem fazer de feltro, tá? Toda de feltro. Eu só tô aproveitando o tecido que eu tenho aqui pra ficar uma bota bem bonita. Tá bom? Então, ó. Aqui eu... Aqui também não medi. Vamos lá medir pra vocês de largura aqui, ó. De largura tem sete centímetros. Mas daí vocês já vão ver aqui o comprimento da faixinha que eu cortei também, ó. Eu vou deixar o molde lá no grupo. Com mais a faixinha aqui tem trinta e seis, ó. Tá lá, ó. Trinta e seis e meio. Quase de... De comprimento. Tá aqui, ó. Trinta e seis e meio deu. Ela não tá dando pra ver aí. Deixa eu arrastar aqui, ó. Trinta e seis. Trinta e seis. Ó. Deixa eu ver. É. Ó, trinta e seis lá um pouquinho, ó. Trinta e seis centímetros de comprimento por sete de largura. Tá bom? Vou mostrar aqui como é que eu vou fazer essa bota bem fácil pra vocês, né? Vou passar meu molde no feltro, tá, meninas? Eu não vou riscar aqui porque eu já adiantei, tá? Mas vocês vão colocar o molde no feltro, vão riscar, pode ser de caneta, não tem problema. Tá com barulho aqui, daí eu fui ver o que que era, achei que era aqui, mas não é não. Então, vocês vão pôr o molde no feltro, né? Vão desenhar o molde no feltro e vão cortar. E vão pra máquina costurar, né? Eu já deixei adiantado aqui meu serviço, ó. Tá aqui a minha bota que eu já costurei, ó. Passei uma costurinha de linha vermelha, até pra não aparecer, ó. Tá aqui a minha costurinha, ó. Já passei toda a costura em volta, tá, ó. Passei toda a costura da bota. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou só desvirar aqui, ó. O meu feltro. E ela fica bem bonita pra vocês pendurarem na porta, vocês colocarem, é... Pendurarem na casa de vocês, colocar presentinho dentro, né, ó. Tá aqui a minha bota, deixa eu só arrumar ela aqui direitinho. Desvirar direitinho, ó. Costurei na máquina, mas vocês podem costurar na mão também. Quem não tem máquina, faz ponto caseado. Né? Quem não tem máquina, faz ponto caseado. Eu, como eu tenho máquina aqui, aí eu costuro todo no meu... Toda na minha máquina, ó. Tá aqui a minha bota pronta. Ó, já tá pronta, só vou arrumar ela aqui, ó. Vou escolher o meu ladinho que eu quero. Se eu quero desse lado, se eu quero desse lado, eu vou pôr desse lado aqui, ó. Vou vir com o meu tecidinho, ó. Aquele tecidinho que eu já cortei, meninas. Não fiz, assim, uma medida. Ah, eu vou pôr tanto. Vocês cortem aí o tanto que vocês quiserem. Se vocês quiserem mais curto aqui, ó. Pode pôr. Pode pôr mais compridinho. Vou pôr mais compridinho aqui. Vou colar com cola de silicone, ó. É que a bota é grande, daí ela é ruim de arrumar aqui, né? Mas, ó. Vou pôr meu tecidinho aqui, ó. Ó, até cortei grande, ó. Tá vendo? Ó, vou ter que cortar um pedaço do meu tecido aqui pra me encolar, ó. Ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Deixa eu só medir meu tecido preto aqui, que eu vou pôr aqui pra ver se vai ficar bom daí. Eu acho que até que eu vou ter que cortar um pouco pra não ficar muito grande, ó. Tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês. Eu tô medindo o meu tecido aqui, que eu vou colocar esse tecido aqui, que vai ficar tipo um cinto do Papai Noel, né? Então, eu vou diminuir aqui um pouco o meu tecido de cima. Vou cortar uns dois dedinhos aqui. Um dedinho quase. Dois dedos eu vou diminuir aqui um pouco, meninas. Vou cortar aqui, ó, porque daí eu vou fazer o cinto aqui do Papai Noel, né, ó. Como se fosse a roupa do Papai Noel, eu vou fazer um cinto aqui com esse feltro preto. Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho, uns dois centímetros aqui de tecido. Ó, meninas, já diminuí aqui, ó, meu tecido, né, que tava muito grande. Por isso que eu falei pra vocês que daí vocês veem aí da bota de vocês, o tamanho que vocês querem aqui. Pode deixar mais larga, quem quiser, né? Mas eu vou deixar um pouquinho só mais curta. Aí, o que que eu vou fazer? Só vou vir com a cola aqui, ó, deixa eu cortar o excesso aqui, meninas, de tecido, ó. Tá vendo? Por isso que é bom cortar. É que eu deixei cortado aqui pra mim facilitar pra vocês. Daí, no fim, ó, sobrou o tecido aqui, ó. Cortei muito grande. Mas não tem problema, a gente vai arrumando aqui, ó. Então, ó, primeiro processo, vamos colar com a nossa cola de silicone. Vou vir aqui com a cola de silicone agora, ó. Deixa eu virar aqui, passar um pouquinho aqui, deste lado, que vai ser o lado da frente. Vou passar aqui um pouco de cola de silicone aqui, ó. E vou virar aqui e colocar a minha bota aqui, ó. Agora, eu vou passar a colinha de silicone aqui, ó. É bem facilzinho, é bem rapidinho essa bota que eu vou fazer com vocês. Ela é mais fácil, por isso que eu tô fazendo essa aqui. E qualquer pessoa pode fazer daí, né? Porque ela não tem muito detalhe, ela não tem o Papai Noel. Que tem gente que já não tem muita habilidade pra fazer Papai Noel. Então, eu tô passando essa aqui, que é bem fácil de fazer. Eu acho que todo mundo vai conseguir fazer aí. Por isso que eu tô passando essa aqui, tá, meninas? Vou cortar mais um pouco do excesso aqui. Daí vocês vão ver que não vai aparecer, né? Ó, tá balançando a câmera aqui. Opa, esse tecido é peludinho, daí ele solta um pouco de... Ó, tá vendo? Já colei ali, ó. Arrumar aqui um pouquinho, porque cola daí, ó. Aqui minha bota. Mas vocês podem fazer a parte de cima de feltro, tá, meninas? Eu só tô fazendo com esse tecidinho aqui, porque eu tenho sobrando aí, por isso que eu tô fazendo. Vou pegar minha parte de baixo, ó, que vai ser o meu cinto do Papai Noel. E vou só posicionar aqui pra vocês verem. Vou pegar lá meu EVA, que eu cortei, ó, que eu falei pra vocês, que é nove de comprimento por sete de largura. E vou fazer o cinto aqui, vocês vão ver que legal que vai ficar. Deixa eu só posicionar aqui pra mim ver aqui aonde que eu vou ter que cortar. Até vou riscar aqui com a caneta. Eu posso até riscar com o palitinho, ó, onde eu tenho que cortar pra ficar o cinto. Vou deixar um centímetro aqui, mais ou menos, ó. Tá vendo aqui onde tá o cinto aqui, ó? Eu vou posicionar pra deixar certinho as duas partes, né? Igual pra cima, um centímetro pra cima, um centímetro aqui pra baixo. E só vou riscar aqui de um centímetro pra cá também. Até vou riscar com o palitinho aqui, onde eu vou ter que cortar. Vocês vão ver, vocês já vão entender o porquê que eu tô fazendo isso aqui, ó. Esse risquinho aqui, ó. Onde eu vou cortar. Ó, eu fiz um risco ali, ó, no EVA. Vou vir com uma tesoura de ponta. Deixa eu pegar minha tesoura de ponta aqui, ó. E vou cortar aqui, ó. Pra vocês verem. Ó, só vou fazer isso aqui, ó. Ó, só fiz isso aqui, no meu, no meu EVA, ó. Vocês já vão entender o porquê, tá vendo? Vão entender aí já o porquê desse corte assim. Então, eu vim, risquei aqui, ó, né? Deixei um centímetro pra baixo, um centímetro pra cima. Um centímetro aqui. E fiz o risco aqui do tamanho do meu cinto, ó. Pode ver que é bem do tamanho do meu cinto, ó. O que que eu vou fazer, ó, meninas? Olha aqui. O que que eu vou fazer? Vou enfiar o meu feltro aqui, ó. Cuidado um pouco pra não estragar. Olha aqui. Tcharam! Não tá ficando o cinto do Papai Noel aí? Não parece que é o cinto do Papai Noel? Deixa eu só arrumar aqui pra vocês, devagarzinho. Ó, por isso que vocês medem bem certinho, ó. Ele solta, ele solta um pouco de glitter, né, ó. Tcharam! Viu que legal? Vai ficar aqui uma bota como se fosse aqui a roupa do Papai Noel. Olha que legal, que bonita que vai ficar essa bota. Aí, o que que a gente vai fazer? Só passar cola aqui, meninas, ó. Também cortei grande, ó. Vocês viram que eu só fui cortando e não medi aqui certinho. Por isso que eu falei que não precisa ter medida essa aqui. Que daí vocês veem o tamanho da bota de vocês aí. E vocês cortem, ó. Ó, vou cortar aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo que até aqui tá um pouquinho maior? Então, eu vou diminuir aqui também. Da minha bota, ó. Deixa eu tirar pra me arrumar a minha bota aqui, que tá um pouquinho maior desse lado, né? Então, vamos cortar aqui pra arrumar a minha bota. Ó. Deixa eu puxar, deixar bem no meio. E já tá quase pronta a nossa bota, ó. Vê se não é fácil, se qualquer uma não vai conseguir fazer aí, ó. Já cortei. Vou pegar a minha cola de silicone. Vou posicionar bem no meio da minha bota aqui. Vê se meu cinto... Deixa eu só arrumar aqui, meninas. Vê se tá bem no meio. Ó. Bem no meinho aqui, meu cinto. Ó, que legal. Tá vendo? Isso aqui é o cinto do Papai Noel. Quando vocês quiserem fazer aí, até pra porta, aquele desenho da porta que eu fiz, eu fiz assim também. Vou pegar a minha cola de silicone. Ó, vou passar aqui. Vocês viram que é bem fácil e que rápido? Quem tem máquina aí, costura bem rapidinho. Quem não tem costura na mão, faz um caseado aí, mas não tem problema. É muito rápido essa bota. Por isso que eu tô ensinando vocês, porque ela é muito rápida. Muito rápida e muito fácil. Muito fácil essa bota de fazer. Por isso que eu tô ensinando vocês. Eu vi esse modelo, se eu não me engano, a tela... Eu não sei se foi no Pinterest, se foi em outro lugar que eu vi. Não lembro, porque é do ano passado. Eu já fiz ela o ano passado. Dei de presente pra minha sogra. Até fiz uma bota dessa e fiquei com uma pra mim. Vendi algumas botas também. Do Papai Noel, que eu fiz lá no meu grupo no Facebook. Pra quem não conhece, Rose Ardes em Tecido. Faço bastante coisa de artesanato. E daí eu tenho modelos de algumas botas lá que eu fiz. O ano passado, já estão me pedindo esse ano bota também. Mas com o Papai Noel, né? Ó, já tá pronta a nossa bota, meninas. Mas eu vou dar mais um tchanzinho aqui pra não ficar só assim a nossa bota. Eu vou colocar aqui o Ho 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 do Papai Noel. Eu vou pegar, vou ensinar vocês também, ó. Vou pegar aqui, ó. Meu EVA com glitter também, ó. Vou ensinar vocês aqui como é que corta que ele tá. Vou cortar uma tirinha aqui. Pra vocês verem como que eu já fiz letrinhas só com tirinhas assim. Como que faz? Deixa eu ver se tá do mesmo tamanho, né? Porque eu só corto aqui e não vejo se tá do mesmo tamanho. Vamos arrumar aqui. Ó, só cortei uma tirinha, tá, meninas? Agora, o que que eu vou fazer? É só cortar quadradinhos que você vai fazer a partir dos quadradinhos. Você vai fazer as letrinhas. Três H's, que nós vamos fazer Ho Ho Ho. Olha como é que eu vou fazer aqui o H. Vou cortar bem devagarzinho aqui pra vocês verem. Quem não quiser, desenha primeiro e depois corta. Tá? Ó, já tem um H que eu vou fazer Ho Ho Ho. Então, vocês, quando quiserem fazer letras, vou fazer o O aqui, ó. Vocês cortam sempre assim, tirinhas e quadradinhos. Eu cortei assim, né? Agora, eu vou fazer o O aqui, ó. Só vou arredondar o quadrado, ó. E dobro. E corto aqui no meio, ó. Tcharam! Tá aqui. Vamos dar mais uma arredondadinha. Cortar mais um pouco esse O. Deixar mais... Deixar menor esse O aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Tá vendo? Vamos fazer Ho Ho Ho. A risada do Papai Noel. E vamos colocar aqui. Você pode colar também. Feliz Natal, se você quiser, né? Vou fazer mais um H aqui, pra vocês verem. E vou colar com a cola de silicone mesmo, meninas. E está pronta a nossa bota pra gente pôr na porta. Vou colar ali uma fitinha. Ó, mais um O, pra vocês verem. Mais um O. Só arredondei as pontas. Opa! Aqui eu arredondei até demais. Dobro aqui no meio. E corto aqui, ó. Deixa eu cortar mais um pouquinho. Ó. Deixa eu arrumar esse O aqui, que esse O não ficou. Pronto! Ó. Também, todas as letras não são. Não vai ficar perfeita, né? Mas, ó. Vai ficar bem legal, ó. A minha bota de Papai Noel. Posso pendurar onde eu quiser. Posso dar de presente. É muito fácil essa bota. Por isso que eu estou ensinando vocês, ó. Aí vocês vêm aqui. E cola a letrinha de vocês. Pode escrever Feliz Natal. Eu vou fazer Rô, Rô, Rô aqui. Que tá mais rápido. Pra gente já finalizar a nossa bota. Ó. Eu vim com a cola agora. Tá aqui a minha bota. Vou só posicionar as letras aqui. Pra ficar mais bonitinha. Vou posicionar onde eu quero aqui. Deixa eu só virar pra mim, meninas. Pra mim cortar melhor aqui. Pra eu cortar melhor. Pra mim não, né? Pra eu cortar melhor aqui. Vou arrumar a minha letra aqui. Ó. Não ficou legal? Só vou pegar meu silicone e vou ligar a minha cola quente ali. Porque a gente vai colocar uma fitinha aqui pra gente pendurar a nossa árvore. Pra gente pendurar a nossa bota também, né? Mas ó, como que ficou legal. Bem fácil de fazer. Me diz aí se você não vai conseguir fazer. Em cinco minutos você faz um arranjo de porta. Pra você pôr na sua porta. Você pode pôr perto da árvore. E aqui dentro você coloca um presentinho pras crianças. E tá feito o enfeite. Muito fácil, né, meninas? Quero ver se vocês vão fazer aí, hein? Fácil. Depois eu posso vir aqui, ó, com a tinta, meninas. Com a tinta branca. E fazer três pontinhos brancos aqui, ó. Rol, rol. Aí colocar três pontinhos brancos aqui e aqui. Mas não é muito fácil. Vou colar aqui. Vou ligar minha cola quente pra gente pôr uma fitinha ali pra mim. Mostra pra vocês como que vai ficar. Ela finalizada. Ó, meninas. Já passei a minha cola de silicone nelas, tá, ó. Já tá colada a minha bota aqui, ó. Que fofinha que tá ficando. Vamos dar mais um detalhezinho. Vou colocar... Pode, quem quiser, botar um lacinho dourado. Pode botar aqui, laço. Quem quiser, tá? Eu vou deixar a minha só assim. Só vou pôr mais um coraçãozinho dourado aqui pra dar um detalhe a mais de dourado. Mas, ó, como já ficou bonita assim. Colei já aqui, meus... Meu ho-ho-ho de EVA. Agora eu vou pegar um pedaço de fita, meninas. Que nós temos que pendurar a nossa bota, né. Vou vir aqui com a minha fitinha. E a gente vai colar ali. Já liguei a minha cola quente. Só vou passar um pouquinho de cola silicone aqui pra pegar elas. Pra pegar aqui, ó, na... Deixar esse formatinho aqui, ó. Só colei ali a pontinha. Um pedacinho de feltro. Vou recortar em forma de coração. Quem não quiser, não precisa. Deixa quadradinho. Só vou recortar aqui em formato de coração. Pra gente colocar essa fitinha pra poder pendurar a nossa bota, né. Mas a gente vai colar ela por dentro, ó. Eu vou pegar a minha fitinha bem aqui, ó. Bem aqui na parte de dentro. E vou colar aqui, ó. Com cola quente. Pra mim poder pendurar, né, ó. Vai ficar lá, ó. O meu lacinho, ó. Você pode pôr dourado ou pode pôr vermelho, tá. Eu vou colocar... Uh, tá caindo aqui a minha cola. Eu vou colocar... Vermelha, mas você pode pôr dourada. Pode pôr branca aí, se você quiser, ó. Eu coloquei meu coraçãozinho ali, ó. Porque eu vou vir com a cola quente. Agora eu vou colar com cola quente, tá. Aqui por dentro da minha bota. Vou vir com a cola quente e vou colar aqui, ó. Tá? Que daí ela vai ficar... Ali, ó. Pra gente pendurar ela. Tá bom? Deixa eu colar aqui e já vai tá finalizada a nossa bota. Só esperando secar ali. Eu só passei um pouquinho de cola de silicone, né. Mas eu vou passar a cola quente ali. Peguei mais um quadradinho dourado aqui. Pra mim dar mais um detalhezinho. Mais um coração aqui. Que eu adoro botar coração nas minhas coisas. Que eu faço tudo com muito amor e carinho pra vocês. Quem quiser colocar, ó. Já dá mais um detalhezinho, né. Você vai escolher aqui onde você quer colocar. Né? Ó. Pode pôr no meio. Eu vou escolher aqui onde eu vou colocar. E vou colar aqui. Deixa eu colar aqui a minha fitinha. Agora eu vou colar aqui com cola quente. Pra ela ficar bem presa. Vou colar com cola quente. Agora aqui você cola com cola quente. Pra ela ficar bem presa e não soltar, tá meninas? Colem com cola quente aqui. Segurar um pouquinho. Aí, pra não queimar a mão. Cuidado. Já colei minha fitinha ali. Deixa eu desligar minha fitinha aqui. Já colei a minha fitinha. Pronto, meninas. Tá finalizada aqui. Vou passar mais um pouquinho de cola aqui, ó. Aí vocês veem, finaliza ela depois, né. Ó, passei mais um pouquinho. Opa. De cola de silicone aqui. Tem que cuidar com a cola. Porque a cola de silicone às vezes mancha. E vou pôr o meu coração. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou posicionar meu coração aqui. E vou colar. E tá finalizada a nossa bota. Vou decidir aqui onde eu vou colocar ainda meu coração, meninas. Ou vou deixar sem coração. Mas já a nossa bota tá finalizada. Gostaram aí, meninas, da nossa bota? Bem facilzinho de fazer. Me diz aí se vocês não vão fazer aí essa bota. Quem que não vai conseguir fazer? Muito fácil, né? Pra vocês pendurarem aí. Colocarem presentinhos dentro. Colocar perto da árvore. Colocar presente dentro. Que dá pra pôr presente dentro, ó. Coloquei a fitinha ali, ó. Pra pendurar, né. Ai, minha mão aqui tá com cola. Tá com cola, meninas. Deixa eu só limpar um pouquinho aqui minha mão. Pronto, meninas. Já finalizei a minha bota. Já colei ali o meu coraçãozinho que eu queria colar. E gostaram aí da bota, meninas? Não é fácil de fazer? Eu acho que vocês conseguem fazer. E qualquer uma consegue fazer essa bota. Porque é muito fácil de fazer. Vai bem pouca coisa. E fica bonita pra você pendurar na sua porta. E pendurar perto do seu pinheiro. Dá de presente, ó. Tá vendo? Bem fácil de fazer, né? Se quiser escrever Feliz Natal. Quem quiser comprar a letrinha pronta de Feliz Natal. Pode fazer também. Pode colocar aqui a letrinha pronta também, ó. Mas ficou bem bonita a nossa bota finalizada aí, né? E bem fácil. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aulinha que eu vou ver o que eu vou dar pra vocês aí. Se eu não me engano, vai ser a casinha de feltro. Também de pendurar na porta, pendurar no pinheiro. Quem quiser aí. Tá bom? Me diz aí nos comentários se vocês gostaram. E se vocês vão fazer essa bota. Porque é muito fácil. Tá? Beijo e até a próxima aulinha, meninas. Se inscrevam no meu canal aí. Quem não é inscrito. E bora lá que vai ter bastante aulinha de Natal. Beijo. Tchau. Tchau.